Meio campista Guilherme, que fez sucesso no Esporte Clube do Recife, está deixando o Fortaleza. Santos não vai usar a camisa 10 do Rei na Série B. Bom, e eu fiz uma pergunta para alguns colegas de profissão. Qual foi o melhor do futebol brasileiro em 23 e qual foi o pior do futebol brasileiro nesse ano? Vamos saber a opinião de alguns colegas aqui no canal W.A. Repórter 100. Senta, vai preparando churrasco, que o sol está bonito e o domingo está começando. Olá meus amigos, meu bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos ao domingo, rapaz. Grande abraço a todos vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez. Nosso canal fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com informação e com opinião sem ficar em cima do muro. Algumas notícias para dar, mas hoje eu fiz questão de fazer um bate-papo com alguns colegas de imprensa para saber deles qual o melhor momento que ele viu no futebol brasileiro, o que foi o melhor momento e o lado oposto, o que foi o pior momento. Isso aí vale para time, jogador, seleção, campeonato, tudo, tudo, tudo. E aí você vai saber a opinião de alguns colegas aqui no nosso canal. A gente pede para que você impulsione o nosso canal fazendo isso aqui, ó. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Aqui na tela tem o sagrado QR Code. Vocês não sabem o quanto vocês ajudam, viu minha gente? QR Code do Pix. Esse Pix também tem o endereço aqui na tela. É o welaraújo.com O elaraújo.com Fica aqui na descrição de todos os nossos vídeos. Colabora, porque quem colabora eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Tem dois aqui. Do sábado para o domingo, rapaz. Deixa eu aqui agradecer essa galera que não farrapa, viu? Vamos lá. Mozar Paula Batista. Mozar. Muito obrigado pela colaboração. Tem também outro colega aqui. Deixa eu ver o nome dele. Francisco L. Andrade. Muito obrigado, Francisco. Dois amigos que incentivam o trabalho do repórter aqui, o Wellington Araújo. Hoje você pode ter oportunidade também. Eu lembro sempre, qualquer valor será muito bem-vindo. Tá ok? Olha, gente. Me pegou de surpresa essa informação aqui. Na tela. Em fim de empréstimo, Guilherme se despede da torcida do Fortaleza. O amado vai descansar. Guilherme, ele saiu do esporte, foi pra fora do Brasil, né, gente? Ali o esporte não podia competir quando o esporte voltou pra Série A. Mas ele é muito assim, né? Vai pra um time, conquistando ou não, ele sai. Ele não é muito de fazer carreira num time duas temporadas, três temporadas, não. Mas é um grande jogador. Acho que o saradelo é muito alto pro futebol de Pernambuco. Olha a notícia do Lucas, do Lucas Mousseti Parazzoni. Marcelo Teixeira anuncia que o Santos não usará a camisa 10 de Pelé enquanto estiver na Série B. Eu acho correto. Não acho besteira, não. Aliás, eu acho que a camisa 10 do Santos deveria só usar em momentos especiais. Né? Qualquer Zé do Grude que use a camisa 10 do Santos, não. Né? Eu acho também. Bom, vamos fazer aqui uma enquete com alguns colegas de imprensa sobre o que eles acharam de melhor no futebol brasileiro na temporada de 23 e o oposto, o que pior aconteceu. E eu abri o tema. Pode ser jogador, time, campeonato, seleção. Vamos ouvir a opinião do nosso colega João Vítor Amorim, repórter da Rádio Jornal do Comércio, grande repórter aqui do futebol de Pernambuco. Vamos lá. Fala, Wellington. Um abraço para você, para todos os seus seguidores, para as pessoas que estão inscritas aí no teu canal. Olha, Wellington, o que eu mais gostei de ver no futebol brasileiro foi a quantidade de astros nessa temporada, né? Soares, James Rodrigues, Ener Valencia, tanta gente boa, né? Jogando o cano mais uma vez, voando na temporada. Enfim, muitos jogadores de altíssimo nível, sem contar com os que a gente já conhecia, né? O Paulinho aqui de perto, né? O Paulinho, o Hulk e tantos outros que brilharam nesse campeonato. Então, acho que foi a Série A das estrelas, né? Talvez um momento marcante aí para o nosso futebol. Presença de Lucas também. Lucas Moura voltou para o São Paulo, enfim. Conquistou até título da Copa do Brasil. Gostei bastante de ver esses astros, essas estrelas no futebol brasileiro, na Série A do Campeonato Nacional. Consequentemente, elevou o nível e o tamanho do público, né? Muita gente acompanhou nos estádios a Série A do Campeonato Brasileiro. Há muito tempo, os nossos estádios brasileiros não ficavam tão cheios no Campeonato Nacional. E o que eu não gostei esse ano foi o rendimento do futebol perrambucano, né? É inadmissível que o Santa tenha sido eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro. O Náutico não tenha passado da primeira fase da Série C. E o esporte que liderou o campeonato durante grande parte. Esteve no G4 em grande parte da competição. Não tenha conquistado o acesso, nem nada, né? Nem a Copa do Nordeste chegou a ganhar, ficou na segunda posição. Foi isso que eu vi dos clubes brasileiros e do futebol como um todo nessa temporada, Wellington. Pronto, muito obrigado, João. Deixou dar um pulinho na CBN e ouvir de Ricardo Luiz, repórter esportivo da CBN, a opinião dele sobre o que aconteceu de melhor e de pior no futebol brasileiro nessa temporada. Fala, Wellington. Um abraço pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o seu canal aqui no YouTube. Satisfação estar participando mais uma vez. E o Wellington, posso classificar o ano de 2023 no lado positivo, o nível de competitividade dos campeonatos que tivemos. Série A, Série B. Posso até classificar a Série C também, mas em um nível um pouco superior à Série A e Série B, porque fomos até praticamente a última rodada, né? O Palmeiras conquistou o título com a rodada de antecedência, já tinha praticamente colocado a mão na taça, mas a briga até a penúltima rodada, entre o próprio Palmeiras, o Botafogo, que liderou muito tempo o campeonato, o Atlético Mineiro, que também se aproximou do título, o Flamengo, e lá na parte de baixo, né, pra evitar o rebaixamento. Na Série B também, né? Tivemos o Vitória, que conseguiu com três, duas rodadas de antecedência, o acesso, com uma rodada de antecedência e o título. O Cris Iuma também conseguiu a sua classificação, mas as outras duas vagas, até a última rodada, até os minutos finais da última rodada, várias equipes estavam brigando pelo acesso. Então, na minha opinião, o lado positivo do futebol brasileiro, em 2023, o nível de competitividade das competições, dos campeonatos. O outro lado, o lado negativo, na minha opinião, o futebol pernambucano como um todo, né? A Federação Pernambucana de Futebol está em décimo lugar no ranking que foi divulgado essa semana pela CBF. Os clubes também caíram dentro do próprio ranking, além dos objetivos que não foram alcançados, né? O esporte não conseguiu a conquista da Copa do Nordeste, ficou no meio do caminho na disputa pela vaga na Série A. O Náutico, que caiu na Série C, não se classificou para a segunda fase, ficou na décima colocação. O Santa, que sequer passou para a segunda fase da Série D. E o Retro, que acabou caindo nos pênaltis, né? Na última partida da disputa para conquistar a vaga para a Série C. Então, para mim, o lado negativo, no cômputo geral, o futebol pernambucano em 2023. Um abraço para você, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo para todos que estão acompanhando o seu canal, Wellington. Pronto, muito obrigado, Ricardo! Faz tempo que a gente não se vê, né? Grande abraço a todos vocês que participaram aqui de mais um conteúdo aqui no nosso canal. Mas tem outra opinião aqui no canal, viu, gente? Deixa eu só chamar o like, que é sagrado. Deixa o joinha. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, é meu convidado. E aperte o sininho para receber as notificações. Rapaz, João Vitor falou da Rádio Jornal, mas ele é de Olinda. Ricardo Luiz, não sei onde é que ele está morando. Agora, esse que vai participar agora, eu sei onde é que ele está morando. Ele está morando na Costa Rica. E eu recomendo vocês a seguirem o canal dele, que é o Nerd Rubro Negro. Fala muito do Bahia, do Vitória, do Vasco, dos times de Belém, do futebol de Pernambuco. E eu perguntei ao Linésio qual a opinião dele sobre o melhor e o pior da temporada de 23. Na tela! Grande, o Elitor Araújo, meu amigo do canal WA Repórter 100. Estou feliz de ver aí o seu sucesso, o crescimento do seu canal. Fico realmente muito feliz, tá? E desejo para ti toda a sorte nesse ano de 2024. Além de, claro, um grande Natal, um feliz Ano Novo. E vou aproveitar e estender também os votos de Feliz Natal e Ano Novo para toda a tua comunidade aí no canal WA Repórter 100. Parabéns, viu? Estou gostando de ver aí o seu empenho, a sua dedicação nesta nova aventura que é o YouTube, né? Bom, sobre a pergunta que você me fez, né, Welton? Do que eu achei de melhor no futebol brasileiro neste ano de 2023 e o que eu achei de pior. Eu vou começar pelo pior, tá? Eu acho que é até fácil de dizer isso. É o futebol pernambucano, né, Welton? O futebol pernambucano decepcionou e muito nessa temporada de 2023. A gente viu aí o Santa Cruz que nem tem divisão para esta temporada de 2024. Vai sobreviver aí de um campeonato estadual e uma pré-copa do Nordeste. Se por acaso passar na pré-copa do Nordeste, se não me engano, aí eles entram na fase de grupo da Copa do Nordeste. Mas, aparentemente, não tem campeonato nacional nenhum, tem nenhuma divisão. Não tem Copa do Brasil, ou seja, o ano do Santa Cruz vai se limitar a 3, 4, 5 meses aí no máximo. E aí, ó, o cara já, o time fica sem calendário. É impressionante, né? O Clube Náutico Capibari, por outro lado, Série C, não conseguiu se classificar. Enfim, também uma decepção. E o esporte, né? Que pela segunda vez seguida bateu na trave aí na Série B. Uma trave até estranha, porque terminou as duas vezes, 2022 e 2023, na sétima colocação do estadual, né? Por outro lado, a gente vê aí uma federação pernambucana descredibilizada, pelo menos na minha opinião, né? A gente vê um estádio como a Arena Pernambuco totalmente... Cara, a gente vê imagens da Arena Pernambuco e mais aéreas. Dá pena. E aí a gente vê os nossos amigos aí do Nordeste, a Fonte Nova, recebendo públicos de 40 mil pessoas. O Bahia jogando primeira divisão. A gente vê o Castelão, essa festa linda no Castelão, promovida principalmente pela torcida do Fortaleza. E a gente vê o futebol de Pernambuco tão abandonado, né? Enfim, é reflexo do que a gente andou plantando nesses últimos tempos, né? Paciência, né, Welton? Isso, pra mim, foi o de pior no futebol brasileiro em 2023. O de melhor, talvez tenha sido o surgimento de uma nova estrela, né? O Hendrik, do Palmeiras, que já está aí negociado com o Real Madrid, né? Porque, na minha opinião, nesse momento, a nossa principal estrela é Terna. Principal estrela, Neymar, que infelizmente joga sozinho, né? Infelizmente, Neymar joga sozinho na seleção. Ele não teve a sorte que Romário teve, que Ronaldinho Gaúcho teve, que Ronaldo Nazário teve. Não teve a sorte, né? Então, ele joga sozinho numa seleção, que só ele é jogador de seleção e o resto é jogador de clube, tá? Mas, infelizmente, essa nossa estrela, ela também parece que não quer mais jogar futebol, né? Que é o Neymar. Está mais preocupado com outras coisas e tem se lesionado muito também. E tem aí jogadores do seu lado que, na minha opinião, são jogadores de clube, tá? Os caras arrebentam no Real Madrid, no Arsenal. Mas, quando chegam na seleção, os caras realmente não jogam absolutamente nada, né? Então, pra mim, o que foi de pior em 2023 é realmente o futebol pernambucano. O futebol pernambucano vem muito em baixa, muito em baixa mesmo. E o que foi de melhor, nesse momento, que vem assim na minha cabeça, é o Hendrik. Talvez uma nova revelação. Quem sabe? Quem sabe, né? Quem sabe o novo Pelé aí do futebol brasileiro. Então, talvez Pelé tenha sido esticar a corda demais. Mas, quem sabe o novo Romário. Romário que, pra mim, dos que eu vi jogar, foi o melhor jogador, tá? Dos que eu vi jogar, tá, gente? E olha que eu vi jogar muita gente boa, tá? Bom, forte abraço aí pra você, Welton. Feliz Natal, feliz ano novo. Um abraço aí pra sua comunidade. Se inscrevam no WAReport100 e compartilhem este projeto pra ajudar o Welton a chegar aí, quem sabe, aos 50 mil inscritos em 2024. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Pronto, minha gente. Muito obrigado aí ao Linésio também. Mais um a participar nesse domingo. Você acordando, já se informando aqui sobre as opiniões do nosso canal WAReport100. Se gostou, não esquece de deixar o like. Se você é fã mesmo do nosso canal, colabora. Qualquer valor será muito bem-vindo no Pix. Porque eu toco a bola pra você e você devolve a bola pra mim através dos comentários aqui no nosso canal. Valeu, gente! Um bom domingo com a família, com saúde. Maneira na Europeia. Que a gente volta ainda nesse domingo, viu? Saúde acima de tudo.